Música Fala aí meus mafus e mafusinhas, aqui quem fala é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sorteio, é isso mesmo mano Enfim, o vídeo de hoje vai ser um sorteio que eu havia prometido de fazer pra vocês aí no caso na segunda-feira Porém, como alguns sabem, segunda-feira eu passei o dia inteirinho sem luz, né? Porque às 4 horas da tarde acabou a luz aqui em casa e foi voltar só às 9 e meu cachorro tá correndo aqui, socorro mano Ok, ele parou de correr, mas é isso daí É, então segunda-feira eu fiquei sem luz e terça-feira eu fiquei sem net, isso aí mano, a vida me ajudou muito Tanto que terça-feira só teve um vídeo por sorte, é, eu acho que foi, é, terça-feira só teve vídeo por sorte e segunda-feira nem teve vídeo cara Então só pra vocês verem aí como o bagulho ferrou E esse vídeo aqui tá saindo um pouco tarde, tá saindo em 3 horas, certo? Ele era saindo meio dia e meia Mas você acha galera, vai começar, gostaria de avisar pra vocês também nesse sorteio aqui Que pra quem é novo no canal, tá chegando por esse sorteio, eu gostaria de avisar pra você que vai começar a ter vídeo aqui no canal Daily Vlog, pra você que gosta de vlog, vai começar a ter vlog aqui no canal, vlogs diários no caso Que, mostrando a minha vida, tá ligado? Então tipo, pode sair vlog 6 e meia, ou 3 horas, ou meio dia e meia, demorou galera? Então os horários do vídeo basicamente serão esses, né? 6 e meia é o nosso horário fixo E meio dia e meia ou 3 horas, né? Como vocês sabem Então no caso seja algum dia e tal, se que eu não solte vídeo Às meio dia e meia, no caso esse dia eu soltaria o vídeo, né? Às 3 horas Então esses aí serão nos horários, galera Ou será meio dia e meia, tipo, meio dia e meia ou 3 horas Então vocês podem sempre estar passando aqui no canal, meio dia e meia e 3 horas E 6 e 6 e meia, né cara? O horário normal, nosso 6 e meia aí, que é o horário de sempre no canal, demorou? Mas enfim, vamos falar sobre o sorteio que vocês devem estar esperando Já enrolei bastante vocês aqui, mas eu peguei o início do vídeo pra falar com vocês sobre isso Eu havia dito num vídeo aí no canal Que eu faria um sorteio de contas de Minecraft Eu fecho num pack de texturas e esse vídeo aqui eu tô fazendo prometido Serão duas contas de Minecraft que eu comprei aí e tals E vou dar aí pra pessoa que ganhar E o sorteio será feito aí pelo Twitter e Facebook Pelo Twitter vai ter um tweet que você vai dar RD Demorou pra participar E pelo Facebook vai ter uma postagem que você vai ter que compartilhar, demorou? Vai ser escolhido um vencedor de cada rede social Um vencedor do Twitter e um vencedor do Facebook E a case será entrega pra ele No caso, o sorteio, ele vai ser feito aí de forma aleatória Então quem vai ganhar vai ser basicamente escolhido de forma aleatória Eu vou pegar, vou escolher qualquer um da lista ali E vou falar, pronto, você ganhou Mas pra participar do sorteio você vai ter que dar RT no tweet que está na descrição E caso você queira participar também do Facebook Você vai ter que dar compartilhar Você vai ter que compartilhar, no caso, a postagem Então é isso aí, mano Caso você queira participar do sorteio Vai estar na descrição as informações necessárias pra você participar, demorou? Então vai estar na descrição o tweet que é pra você, no caso, da RT E vai estar na descrição também a postagem do Facebook que é pra você compartilhar, demorou? Só que é claro que além disso, você tem que dar um like nesse vídeo aqui Não esquece, deixa o like nesse vídeo E também se inscreva no canal Porque eu vou ver isso Se você deixou o like nesse vídeo e se inscreveu no canal Então pra participar, basicamente, você tem que ser inscrito E tem que deixar o like nesse vídeo, demorou? Vejam esse sorteio, essas duas case Como uma recompensa Por eu estar demorando pra trazer a nossa série aí No caso, top 5 jogadas Então serão as duas case aí pra vocês, né, mano Pra recompensar as duas semanas que eu, né, que eu enrolei Mas enfim, é isso aí, galera Até o próximo vídeo do canal Esse aqui é o vídeo das 3 horas Às 6 e meia vai ter outro vídeo No caso, textura pra youtubers É nóis Abraço e falou Fuuu Every night A dream you're still here The ghost by my side Perfectly clear When I'm awake You'll disappear Back to the shadows